Fala Rapaziada Beleza! Ufa aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo meio que importante né Muitos de vocês já sabem que viram fotos no Instagram Do Luiz, da Miss, do Poc, da galera né E bom, hoje é meu aniversário, sim, hoje é 6 de setembro é meu aniversário E tá fazendo 21 aninhos, sim, não parece né Nem barba, o cara tem 21 anos e não tem nem barba direito Que raiva que eu tenho que eu não tenho barba Queria ter barba, querido Deus, me dê barba no ano que vem de aniversário, por favor Mas bom, meu, esse daqui é o quinto ano que eu tô aqui com vocês Eu comecei essa parada de fazer vídeos, não nesse canal, mas no outro canal já que eu tinha antigamente Com 17 anos né velho, com 17 anos eu comecei essa aventura aí Que é a minha vida hoje, que é postar vídeo, que é fazer vídeo pra internet, tá ligado E meu, faz 5 anos que eu sei o que eu quero pra minha vida, que é isso mesmo, tá ligado Sei que esse ano eu relaxei bastante com o canal Mas meu, tipo, eu tenho a minha vida pessoal também, tá ligado Tem coisas que acontecem na minha vida pessoal Que interferem no meu humor, interferem no meu estado emocional, tá ligado A galera acha que tipo, o youtuber é uma máquina assim, que tipo, não chora, que não fica bad Lógico que é mano, que todo mundo fica triste Mas nos vídeos a gente ainda passou uma energia muito boa pra vocês, tá ligado Então é isso velho, então meu, eu queria agradecer do fundo do meu coração A todos vocês que sempre estiveram comigo aí Eu sei que tem gente que tá comigo desde, mano, tipo, de 10 mil inscritos Sei que tem gente também que não gosta de mim, mas meu Tipo, o cara conhece o meu canal, não gosta do meu trabalho Foda-se, tipo, foda-se, cara não gosta do meu trabalho Mas você não me conhece, não conhece a minha pessoa, não conhece o Gabriel Não conhece as coisas que eu faço, tá ligado Então, meu, você, não sei, tipo, não tem nada que acontecer também Tipo, eu não te conheço, tá ligado Então, meu, e aos meus inscritos, meus FCs lindos, maravilhosos que gostam de mim Muito obrigado, de coração, velho, de coração Mano, obrigado por tudo, obrigado por tudo Desculpa se alguma vez eu não postei um vídeo que vocês não gostaram Que vocês, tipo, sabe Mas, é isso aí, velho, é isso aí Muito obrigado do fundo do meu coração, velho É... Pô, não tem nem o que falar, sabe Que ele é de ser galera da DR também, tipo O Rezende, que sempre me apoia pra caramba Mano, em tudo aí O Luiz, o Caso, o Poké, a Luiz, a Bibi, o Jean Mano, todo mundo aí, mano Mano, ele é da DR inteira aí, tá ligado São um casal de nerd, nossa, tipo, pô, velho A galera sempre tava aí comigo e sempre Sabe, tipo, mano Eu fiz amigos aqui no YouTube, tá ligado Então, velho, muito obrigado De fundo do meu coração Por cada um de vocês, beleza Então, meu Obrigado Vou comemorar meu aniversário, vou gravar A gente vai pra uma festa, tipo Mano, eu peguei uma Uma festa na balada aí hoje Que vai ser muito legal Com o que tem um amigo meu que é DJ aqui de Londrina Eu vou até deixar a página daqui Se vocês quiserem curtir Ou quiserem pesquisar no Facebook aí É W.O.J Tá ligado? W.O.J Por isso que tem no Facebook Que você vai ver, beleza? E vai vir um artista super famoso aí Em Londrina pra tocar Então, mano, a gente vai lá E eu vou gravar pra vocês Mas fiquem ligados no Snap também, demorou? Então é isso aí, galera Muito obrigado de coração Um beijo pra vocês Tamo junto, viu?